Quando eu tava falando de Xuxu Kanji, eu não queria dizer isso! O que tá acontecendo comigo? Mas o que tá acontecendo com o Pleg? Eu tô perdendo controle, gente! Por favor! Vocês têm que me ajudar! Isso vai me matar, gente! Por favor, façam! A gente não pode guardar o Pleg! O que aconteceu com o meu corpo? Eu sou um bebê? Como assim, cara? Mas que diabo é isso? Quem é que liga? Olá, mocinho! Espera! Olha só quem é o bobozinho! Ah, que mocinho! O que você tá fazendo comigo? Para com isso! O que eu tô fazendo? Espera! Eu tô gostando disso! Calma, galera! Tem algo de rato dentro dele! Isso mesmo! Eu me desculpe! O que é que tá acontecendo? Eu me desculpe! Isso tá saindo do controle! Cuidado, Bento! Mas deixa o que faz com esse troço agora! Ai, meu Deus! Eu sou um bebê! Eu vou com fome! Como isso é possível? Eu não... Ai, desculpa! Quem disse isso? Oi, Pretinho! Eu tô com medo! Escuta isso aqui, ó! Ai, cala a boca! Você é irritante! Black! Por favor, não me mata! Sou nova demais pra você! Ai! Ixi, agora eu tô nova até demais! Ei, quem apagou a luz? Ei, cara, não vai ficar tudo bem, bebê? Se você não chora, hein? Black? Eu não quero mais ser um bebê! Ai, eu vou ajudar ele! Aham! Tá, tá, tá! Por favor, cuida dele rapidinho pra mim, senhor! Oh, tá bom! Ok, hora do chão! Eu odeio ser baixinho assim! Ok, pequeninos! Cantem comigo! É muito alto! Não vai estar! Espera, não! O que vocês tão fazendo, minhas folhinhas? Aqui de cima vocês parecem formiguinhas! Ai, formigas não são tão ruins quanto três crianças subindo na minha cabeça! Pink, esse coração é pra você! Ai, o que foi isso? Não, por favor, tá doendo! Essas são suas orelhas! E essas são suas antenas, sim! Ah, que maneiro! Ah, que história! Já chega! Eu não sou vago pra isso! Eu não falo com estranhos! A gente vai partir do mesmo show, Black! Ai, meu Deus! Por que as crianças não voam? Ai, meu Deus! Eu não posso deixá-las caírem! Ai, Pink, fora! E a Pink! Cadê o Crane? Ah, não! Volta aqui, rapaz! Pra onde é que você vai, menino? Que bom! Foi a melhor tia da minha vida! Caraca, pelo menos eu te peguei! Feliz que todos vocês estão bem! Eu não quero mais ser criança! Ele tá distraído! Hora perfeita pra eu pegar ele! Por favor, não vira, não vira, não vira! Não chora! É, não chora de novo! Peraí, eu tenho uma coisa pra você! O quê? Você acha que é divertido pra mim? Eu não quero isso! Black, calma! Que tal um bichinho de peluza? É chato! E uma chupeta? Eu quero ser normal de novo! Essa é minha última chance! Sorvete, me dá! Funcionou? É todo seu, pode pegar! Eu amo sorvete! Ai, caramba! Eu não queria fazer isso, desculpa! Você fez de propósito! Por quê? Ele tá fora de control! Eu não sei fazer o que fazer! O quê? É você, Brut? Ai, eu tô tonto, mas... Eu tô ali! Esse balde me deu uma ideia! Tudo aqui é tão chato! O Gray falou sobre isso antes! O quê? Ai, ufa! Criança? A gente mora e foi mal fada quase! Como é que é? Peraí, bebê! Calma, calma! Que assim não dá! Eu tenho medo do Brut! Parem com todo esse amoroso! Ei, Black! O que é que você quer agora? Tá gritando comigo por... Tô nojo! É macio! Um a menos! Pera um pouquinho! Mas o que são esses ex? Eles são tipo dois! É tipo bolinhas! O que é isso? A gente voltou ao balão! Que legal! É! Tô pronto pra cantar! Ah, Mimi! Opa! Por que eu tô dormindo no chão? Uma chupeta? Que falta de graça! O que você vai fazer? Um malate amistrado com a sua cara! Espera, Black! Para com isso! Mata todo mundo! Eu amo dias brilhantes! Escuta! Vai lá e pega ele agora! Ah, oi, Sarmo! Como você tá? Tá tudo bem? Você parece diferente! Me pareço um assassino! Não dá pra fugir! Eu pensei que a gente fosse amigo! Sarmo! Espera! Sarmo! Eu preciso segurar esse poder! Ele me controla! Mata noco, seu covarde! Socorro! Gente, eu quero minha ajuda! O que é isso? Você não vai arrumar nenhum! Eu não preciso dar sua ajuda pra conseguir o que eu quero, querido Simon! Eu não acredito! O Prud tá morto! Espera, isso não é o que parece! O Black... Ai! Não, escuta, eu não fiz nada! Não! Meu Deus, Prud! O que o Simon fez com você! Eu não fiz isso! Vocês têm que acreditar em mim! Fica longe da gente! A gente não quer você aqui! Seu assassino! Eu não sou assassino! Eu não sou assassino! Mas se vocês querem que eu vá embora, então eu vou! O Prud tá morto! O Black é morto! Eu sei a verdade, Simon! Senhor Sam! Não me machuca! Todos os responsáveis por isso! Devem ser parados por mim! Ah, eu sou inocente! Calma aí! Oh, Red! Me ajuda! Só mais um pouco e... Black! Eu não vou deixar você machucar ele! Simon! Ah, você vai pra cá! O que aconteceu? Não é seguro ficar aqui! Simon! O que a gente te falou, seu traidor? Você tem que me escutar! Cuidado! Tudo isso foi culpa sua! Meu coração! Black! O que foi que você fez? Você pode comer se estiver com fome! Eu pensei que fosse muito amigo! Eu sinto muito, muito mesmo, Warren! Eu sei muito bem o que tá acontecendo aqui! Sai! Sai! Ah, é que tem noção, cara! O que é? Espera! Não é o que parece! Como você pode matar a minha mãe? Eu não fiz isso, eu juro! A gente vai acabar com você! Meninas, eu tô falando a verdade! Isso é o que merece! Foi um mal entendido! O que eu vou fazer depois dessa? Ah, é? Eu te conto o que você vai fazer, seu traidor imundo! Vocês podem, por favor, parar de jogar com o Baby, hein? Eu não fiz nada de... É hora de acabar! Cuidado! Nada disso deveria estar acontecendo aqui! Eu sei, mas eu tô tão fraco! Como é que eu vou escapar desse pesadelo? Me fala! É hora de encarar a verdade, Simon! Para de fugir! Você consegue? O quê? Você não me odeia? Ele é um assinacino! Não! Tudo que vocês viram é culpa do Black! Foi o Black? Poxa, foi mal mesmo, Simon! Foi mal, Simon! Desculpa! Valeu, pessoal! Muito melhor! O quê? Você é muito fofoqueiro, sabia? Suas pegadinhas acabaram! Eu vou defender todo mundo de você, Black! Pode anotar! Eu vou me pegar! Isso vai manter ele longe por um tempo! Eu tô de volta! Aí sim! Todo mundo merece viver! O que aconteceu? Sim, querido! Foi mal, pessoal! Tá tudo bem! Que bom que vocês estão bem! Não se preocupa! Beleza, Gray! Hora de começar do zero! Não, Gray! Não faz isso! Você não entenderia, vinda! Não me deixe assim, Gray! Eu vou te visitar, tá? Mas não é justo! Você pertence aqui, Gray! E sempre vou pertencer! Eu não posso continuar sem você! Vamos desistir! Olá, Gray! Eu não acredito, Gray! Ai, o globo tá perdendo, né? Vai lá, vai! Adeus, pessoal! Vai ficar tudo bem! Gray! Por favor, me dá outra chance! Eu preciso muito de você! Não! É, eu também! O quê? Não vai, Gray! Eu te amo, Gray! Não faz isso! Eu também te amo, vinda! Não faz isso comigo! Ele realmente se foi! Não! Me perdoa! Você não pode me deixar assim! Ele se foi! O que é que é o Gray? Gray! Eu vou vocês mesmos, meus queridos! Beleza, eu consegui! Gray na cidade grande! Hora de trabalhar! Ai, que nojo! Espera aí! Comecei com o pé errado! Fala, meu nobre! Que horas são, hein? Ah, pera aí que eu já vejo, cara! Vamos ver... Passa tudo! Não, pera aí! O que você tá fazendo com as minhas coisas? Faz o ela aí, seu otário! Volta aqui! Eu não vou deixar você estragar a minha viagem! Ei, essa mala é minha agora! Me solta antes que eu chame a polícia! Pendedor! Não! Todas as minhas coisas estavam lá! Engole o choro e faz o ele! Você vai pagar por isso! Chuva? Ah, e essa não! A minha foto! Foi uma péssima ideia vir pra cá e deixar todos os meus amigos pra trás! Não é justo! Espera aí! Bora, carro idiota! Liga logo, caramba! Oh-oh! Isso não tá bom! Ah! Não! Socorro! Você vai odiar mais ainda! Por favor, não me machuca! Oh, meu Grey! Como você pode me deixar assim? Funbot? Você devia estar feliz pelo Grey! Ele tá tentando fazer coisas novas! Você tá certo! Ele é tão corajoso! Obrigada! Meu Deus! O que foi isso? Sejam bem-vindos ao meu mundo! O que ele quis dizer? Toma ela! Ah! Funbot, seu traidor! O que você vai fazer comigo? Não se preocupe, minha querida venta! Seria muito fácil te matar agora! Pera aí! O que ele tá fazendo? Eu sabia que tinha garoço nesse arco! Ah! Achou mesmo que ia fugir? Ai, meu Deus! Eu me desculpe! Bom funcionamento do sistema, Patrinha! Isso é o que acontece se você não obedece às regras do meu mundo! Sua música acabou, Funbot! 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 Funbot é forte! Eu tô só começando! Vocês não vão escapar de mim! Vamos ver! Você é o próximo! Espero que doa! Por que tá fazendo isso com a gente, Black? Pensei que a gente fosse amigo! Ai, muito perto! Acho que eu não fui atingido por nada que ele jogou! Ufa! Que alívio! Essa não! Carro! Não pode ser! E você é o próximo! Por favor, Black! Piedade de mim! A morte é a única piedade que você vai ter! Para com isso! Eu não quero morrer! Não! Aproveita seu crânio final! O Black é totalmente maluco! Você tá me entediando! Não, por favor! Eu não fiz nada pra você! Você não precisa fazer isso pra gente, Black! Você vai fazer parte da minha simbolia também! Eu não quero isso! Para! O que que se faz? A ilha essas mãos sujas dela, Black! E seu canelho! Ah, Gray! Vem tranquilo, então! Eu roubei o carro de um ladrão! Você acha que eu tenho medo de você? Ah, me escutou! Gray, para o carro agora! Ah, não foi tão ruim assim! Ah, e para com essa droga! Eu não aguento mais essa dor! Ah, você podia trocar os pneus! Não, não! Tá feito! Desculpa por te abandonar a venda! Eu nunca fiquei tão feliz de ver você de novo! Bora começar! Ah, tá, Ivo! Sua vez! Tanta de novo, por favor, vai! Minha voz é que estranha! É horrorosa! Eu achei fofo! Eu acho, pessoal! Vamos nos divertir! Que divertido! Quero cantar também! Quê? Tô bem! Não, não fica triste! Obrigada! Incrível e tudo mais! Mas o problema é a minha voz, gente! Ah, eu não tenho ritmo! Você cantou bem! Sério, Brian? Minha música é chata! Sabia! É, concordo! Ah, claro! A gente precisa de todo tipo de voz para criar uma música! Ai, que legal! Peraí, isso não! Minha voz! Precisamos correr! Qual é o problema? Acho que eu acabei assustando eles! Eu posso te ajudar com o seu problema! O que você acha? Não, Benda! Não faz isso! Eu sou perto estranha, mas a minha voz... Ah, eu posso mudar isso! Já pensei! Tudo bem! Vamos nessa, Black! Você tomou a decisão correta! Minha querida Benda, se liga! O que é isso? Peraí, Black! Eu vou mudar o ritmo disso pra sempre! Minha melodia agora é sombra! O que é que tá acontecendo? É, tá bom! Eu, é! Onde foram? Peraí! O que tá acontecendo? Ah, o meu computador! Se esse é o preço da minha voz, não vale a pena! Não tem como voltar atrás! Junte-se a nós, Benda! Simon, não! Você não é desse jeito! O que você tá fazendo? Música! Você tá me assustando! Eu não quero mais ficar aqui! Por que que tá tudo tão escuro? Desculpa, Senhor Sol! Olha a sua volta, Benda! Do que você tá falando? Socorro! Ah, minha nossa! Ready! Junte-se a nós, Benda! Por favor, não me machuca! Hurry! Não tem como fugir daqui! Vai morrer todo mundo por sua culpa, Benda! Não! Isso é um pesadelo! Tentei longe de mim! Eu não achei que isso não fosse acontecer! Gostou da sua nova voz? Acabou isso, Benda! Que bem! Eu fiz isso pra você! Então esse era o seu cloro desde o início, Black! Você precisava disso! Pode parar o seu cloro de fora! Eu não aguento mais esse pesadelo! Não tenho transição! Não me machuca, Black! Por favor! Minha nossa! Minha cabeça! Peraí! Voltamos ao normal? Os meus amigos estão vivos? Sua voz é fofa! Mas tá certo! Eu amo a minha voz! Essa é boa! Valeu! Que bom que deu tudo certo! Eu fiz isso por você! Minha querida Benda! Você mereceu! O Black não merecia isso! Eu concordo, Black! Sim, cara! Ah! O que aconteceu? Eu morri! Eles não podem me ver! Como isso aconteceu? Que horror! Não se lembra! A culpa foi sua! O quê? Como assim? Eu não fiz nada! Olha quem tá ali! Black! Vem cantar com a gente! Ah, bem! Eu também quero cantar! Ai, peraí! Que sensação é essa? Ah, Black! Tá tudo bem com você? Eu não consigo me controlar! Mas eu sei! Mas, Black! O que tá acontecendo com você? O que é isso? Eu sei lá! O que você tá fazendo, Black? Morra! Você é um pedaço de prata imundo! Eu não entendi! Black! Ah, não! O que você tá fazendo? Tá me machucando! Não, minha cabeça! Sorry! Como é que eu não consigo? Ah, a gente tem que dar o fora daqui o quanto antes possível! A gente tem que ir logo, Pink! Black! Aê! Sua namorada tá lá! Como é que você... Pink! Ah, não, 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 não! Essa é a pior coisa que já me aconteceu, meu amorzinho! O que é que você... Para o... Eu quero mais! A gente precisa sair daqui! Vamos por ali! O que é isso? Eu peguei vocês! Ai, ele ficou maluco! Eu preciso fugir daqui! Ah, quer aí! Vou tirar o melhor de você! Solta ela! Ninguém vai te limparar! Não! Ajuda bem! Eu te imploro! Esse é o seu fim, Venda! Não! Tenha piedade! Que sensação é essa? Misericórdia! Vai com isso! Vai te lutar! Você tá bem? Sim! Boa! Não! Ele vai acabar com a gente! Aí, Black! Fica calmo, cara! Vocês vão morrer sem preocupações! Minha nossa! Ah, Venda! Não! O que você fez com ela? Você é o próximo! Não, Black! Você não é assim, cara! Não faz isso! Não comigo aqui, parceiro! Ai, não! Deu ruim! Suas balas não podem me machucar nesse mundo! Ou será que podem? Daí a resposta! Sua vez! Ah, como assim? Ah, não! O que é isso? Não, cara! Não, não! Ah, meu Deus! Você tá bem? Dan! Não vou deixar você continuar com isso! Ai! Bom, pelo menos eu tentei, Black! Por que você tá fazendo isso, Black? Por quê? Tudo na vida tem que matar, né? Fiquei entediado com o ritmo da rede! Para! Mudança de rede! O que tá acontecendo? Boa! Continua lutando, Black! Eu não vou deixar você machucar neles! Deixa eu me divertir um pouco! Hora de acabar com isso! Hora perfeita pra sair daqui! Corre! Não, você não vai matar nós ninguém! O que aconteceu com o Black? Peraí! A gente voltou ao normal! Todo mundo tá bem! Eu não acredito! Todo mundo, menos o Black! Ai, que droga! Black! Agora eu me lembro! E agora que eu tô livre de você, posso fazer tudo de novo! Não! Seu mundo inteiro vai morrer! Não, por favor! Você tem que parar com isso! Finalmente esse corpo é meu! Vou ser o Deus do novo mundo! Ninguém vai me parar! Não! Eu cansei da sua crueldade! O que que é com isso? Ai, não! O que que é isso? O que que é o Black? Abril! Eu não quero voltar pra lá! Você vai, Gray! Vamos ter esquecido! Eu vou fazer isso pelos meus amigos! Ai, meu Deus! Eu vou fazer isso! Eu vou te desculpar! Eles merecem uma vida tranquila! Vem! Eu vou voltar! Não me assusta! Você tá bem? Gray? Me responde! Para, Gray! Não me mata! Olha a sua cara! Era pegadinha! Caiu direitinho! Nunca mais faz isso de novo! Que saco! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, quieta, Venda! Foi mal! Prefere que o Black estrague tudo, é? Venda, o Black não existe! O que que é isso? É sangue! Não! Não! O que que tá acontecendo? Eu avisei pra você! Pelo menos o senhor Trin, ele tá... Ah, não! Você também? Isso é culpa sua por tirar sarro do poeco! Minha nossa! Minha orquestra vai estar completa! Vamos morrer por sua culpa! Por computar! O que tá acontecendo com os nossos amigos? Eles não são heróis! Eles não são? Olha o redor! Minha nossa, galera! O que que tá acontecendo? Eu tenho um presente pra você! Elas estão tão... Peraí, o que que é isso? Tá doendo demais! Pra mim são heróis! Saibam! O que é isso? Todo mundo já era! Não sobrou a gente! Olha! Olha! Não se preocupa! A Vinéria vai nos ajudar! Vinéria! Você tem que ajudar a gente com o quê? Essa não! Essa não! Corre! Não pode! Por aqui! Ah, droga! Me cercaram! Não tem pra onde! Não tem pra onde! Verdade, por favor! Alto um pete ali! Cala a boca, venda! Ai, idiota! Eu te odeio! Estranhos se comportem! O quê? Como assim? Juntem pra mim agora! Não! A gente não merece isso! Juntem-se ao meu rítio! Essa não! Venda! O que você fez com ela? Solta! Chegou a sua hora! Para com isso, Black! É tarde demais pra Venda! E agora é a sua vez! Em medo! Você tá bem, Venda? Você não disse que o Black não era real? Não! Pare! Eu não quero que tudo volte ao normal! Não! Eu quero morrer! Peraí! Galera! Você precisava ver a sua cara! Eu não acredito! Venda! Para de chorar, vai! Você sabe que eu tava brincando! Você tá certa! De agora em diante! Ai, meu Deus! Claro que eu sou! Oi, Black! Amei a gravata! A vida já é chata, então! Bora sorrir! Tá bom! Valeu, Black! Para de perseguir a gente, Black! Esse é nóis! Corre! Você não pode escapar! Eu não estou sonhando! Pergunta a ele! Não! Para! Eu vou acabar com vocês! Simon! Ai, eu tô com tanto medo! Tudo vai ficar bem! Ai! Ai, eu te amo tanto! Obrigada por me proteger! Espera! Ataque, meu servo! Sim! Corre! Eu vou acabar! Que a taque! Ai, irmão! Continua! Toma! Não! Me cai para o aranha! Mas o que? Você é o prático! Não! Para! Eu faço mais isso! Alvo fácil! São servos do Blake! Para com isso, Sylvia! Ou eu te faço parar! Você tá bem? Sim, Orin! Não para! Não! Pig, corre! Eu não posso! É a sua chance! Ai, eu nunca quis te abandonar, Orin! Desculpa! Hã? Eu nunca vi essa pessoa... Eu vou acabar com isso agora! Ai, eu me pergunto se alguém viu ela! O quê? Sou eu? Não! Ai, que medo! O quê? Não me solta! Quando você atreve a me tocar! Não! Para! Toma! Não! Me ajuda! Eu entero! Não! Ai, meu Deus! Que lugar é esse? Peraí, eu tô na árvore! Sim, mas não por muito tempo! Minha presa! Vem aqui! Você é maluca! Não, me deixa ir pra... O que é isso? Ai, esse lugar é perigoso demais! Ai, me solta! Orin! Como é que... Pig! Eu vou acabar com você! É muito forte! Eu não consigo me mover! Então é isso! É o fim, Orin! Já chega! Daí, para! Sopra! Que tudo é isso! Acabou! Eu não consigo! Vem aqui! Vamos sair daqui! Eu não consigo me mover! A gente tá sem tempo! Me dá logo sua mão! Ai, eu faço isso! Aperto! Eu não consigo viver sem você! Pig! O que está fazendo com a minha presa? Suma! A cidade de presa! Ah, te peguei! Continua tentando, Pig! Minha presa! Eu vou fazer pagar pelo que fez, criatura de sorte! Estamos a salvo! Valeu! Ah, não! Vai! Vai! Oh, meu Deus! Eu vou parar! Vamos nos esconder aqui, por enquanto! Porque eu tô tentando matar a gente! Black, por quê? Pink! Eu acho que a gente tá com problema aqui! Pink! Meu Deus! Ah, querida! Olha, tudo vai ficar bem, tá? Só fica de olhos fechados, tá bom? A hora finalmente chegou! Pink! Tá tudo acabado pra nós! Rod! O fim está chegando! Não! Chegou a hora de sumir, hein? Ah, eu não quero ver! Está chegando! Tá tudo bem? Ah, eu acho que não, né? A cara... Você vai lá também! Porra! Que se lhe faz de mal aí! Tem que ter um jeito de acabar com essa loucura de uma vez por todas! É ele! Black! Que palhaçada é essa, Black? Me diga uma coisa primeiro... O que você quer saber? Acha que tá pronta pra dançar no ritmo da dor? O que você tá falando? Pink! Tarde demais! Eu te salvo! Orin! Não machuca ela! Não, Orin! Ai, por favor! Você tá bem, né? Por favor! Você consegue me ouvir? Eu preciso de você do meu lado! Tem alguma coisa se mexendo! Quer sair? O que que é, Orin? Ai, que nojo! Orin! É tarde demais pra mim! Mas o que você quer dizer? Eu sou do meu agora! Você não tá falando sério, né? Depois de tudo que passamos juntos... Sorry! Não faz isso comigo! Eu tenho que correr! O que ela tá fazendo? Eu não sei como continuar! Como eu posso escapar daqui? O quê? Tem alguma coisa aqui? Peraí! Ai! Peraí! Oi! Oi! Ai, não! É um corpo! Suma! Suma daqui! Sumi! 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 Me desculpa por isso! Ai! Eu vou fazer você dormir pra sempre, sua criatura covarde! Ai, esse é o último repraço que eu tenho deles! Eu preciso alcançar isso antes que o gato pegue! Isso! Onde tá indo? Vem aqui, Rob! Eu preciso sair daqui! Ai, não! O pingente do Orin! Eu vou acabar com você rapidinho! Agora você já era! Não, Orin! Você não é assim! Você já foi um cara legal! Não é esse monstro que quer acabar comigo! Lembra de mim, vai! Chegou sua hora! Ai, não! Por favor! Peraí! Esse sou eu! Como isso é possível? Eu tô me lembrando agora! Eu era teu namorado! O que que aconteceu? O que que aconteceu comigo? Ai, Orin! Você voltou! Minha Pink! Você faz meu coração bater tão forte! E se o seu coração parar? Espera! O que? O que é isso? O que é isso? Acabou! Meu som tá sumindo! E tá na hora de acabar com isso! O que quer dizer? Ah, minha mão! Orin, você perdeu a cabeça! Você vai perder teu barco! Acho que agora é o suficiente! Vamos dar uma pausa! O que? O que aconteceu? Que obra de arte! O que foi? Por que vocês estão tão assustados? Ah, não! Pera! Não me diz que eu fiz alguma coisa ruim que eu não consigo lembrar! Mas... Será que eu quero mesmo? Ah, meu Deus! Deixa eu ver logo! Ah, não! Pink, não! Não, Pink! Minha namorada! Não! Alguém me diz que isso é um sonho! Por favor! Não, minha querida namorada! Pink, não! Ah, o que foi que eu fiz? Ah! Eu que devia ter morrido! Não! Pink! Não, é você que é! Ah, Gray, meu querido! Mas o que é isso? O Vim está próximo! O que é isso? Não! O Gray olha pra trás de você! O que houve? Ele sumiu? Se não quiser me beijar, é só falar! Ah, não diga isso! Deve ser minha imaginação! Ah, você é tão fofa! Venda! Ai, minha nossa! Vamos ver o que tem dentro do Gray! Cuidado! Você me bateu! Por quê? Você não me ama mais, né? Eu já inventi! Não, espera, Gray! Eu sou feio! Não! Você não é feio! Eu não confio mais em você! Espera, volta aqui! Você é meu! O que você quer? Fui culpa sua! Black! Sim, você será próxima! O que você está fazendo? Você vai ter que acabar com ele e com o resto do povo também! Eu não sou uma assassina! Não ainda, Benda! Você é um lunático! Começou! Vamos acabar com isso! Como ela pode fazer isso comigo? Espera aí! É que eu vou ser! Eu estava te procurando! Você veio aqui só para me zoar, não foi? Você está bem? Ah, sim! Foi só um arranhão! Não se preocupa comigo! Mas eu estou bem melhor agora! Benda! Está tudo bem, então! Meu querido Gray! Não está se esquecendo de nada? Não! Está na minha mente! Ah, é? Então está bom! Vamos ver se isso é real para você! Não, não machuque ele! Ele não merece isso! Não! Benda! O que ele está fazendo com você? Fuja daqui, Gray! Benda! Não machuque ela! Eu nunca vou te perdoar, Black! Você acha de fonte que pare com isso? Pode continuar tentando! Não, eu não estou com controle! Eu estava tão perto... Benda! Você quer brincar comigo? O que é tipo de jogo? Vai tocar alguma coisa? Você não gosta disso e sabe muito bem, Benda! Não me machuque! Eu não ligo! Desde quando ela só põe o Zara C... Mas somos namorados! Não estou nem aí! Bom trabalho! Acaba com a vida dele! Espera, Benda! Você precisa parar! Não! O seu coração que vai parar! Benda! Por favor! Esse é seu último momento na Terra! Não faz eu parar você! Certo! Eu não tenho escolha! Eu te amo! O que você acha que está fazendo? Fica longe de mim, que maldito! Não! Eu não tenho escolha que eu! Grave, você me salvou! Você não pode se esconder! Você não está segura! O quê? O que está acontecendo? O amor deles é mais forte do que meu ódio! De volta ao normal! Eu te amo! Bora começar! Bora então! Legal! Mantenha o ritmo! É, isso aí! Tá ruim! Estamos mandando bem! É! Quem é ele? Vamos mudar a batida! O que acha? É! Como está falando? Toda essa música é isso! Não faz sentido algum! Que a música sombria entre! Ai, Black! O que você está fazendo? O que aconteceu com a colina? O que aconteceu com a colina? Black! O que você fez? Me responde! Ah, para! Sim, mestre! Ah, não! Yellow, você está bem amigão! O que aconteceu com a sua cara? Está me ouvindo? O monstro! O que está falando? Não faz nada maluco, cara! E se for algo engraçado? Yellow, você está fazendo? Se enlouqueceu! Socorro! Minha nossa! Acho que o Yellow está possuído! Me ajude, por favor! Ah, de novo não! Para! Nós somos amigos! Você não me deixa em paz! Está com medo de virar comida? Que pena, brother! Yellow, você acabou de matar nosso amigo! Temos que parar o Black agora! Ele causou tudo isso! Vai se arrepender disso! Acha que eu estou com medo? Não me faça rir! Ai, eu me lasquei! Ai, minha cabeça! Nunca mais mexa comigo! Está tudo ficando escuro! Não, o Yellow morreu! Caraca, Yellow endoidou, mané! Que isso? Logo, logo, você vai ser parte da minha melodia! Reizinho! Ai, eu vou morrer! Não, Black, não faz isso! Canta pra mim, amigão! Não estou te entendendo, cara! Por que você está fazendo isso? Não tem tempo pra me ir embora! Já que é assim, eu aceito você! Ui, doeu! Fenda! Eu não aguento mais! O que ele está fazendo? Calma aí, Gray! Temos que ir embora! Ajuda ela! Não temos tempo! Para mais, meu vida! Pronto pra cantar uma música pra mim, venda! Isso dói! Corre enquanto dá! Está na hora de ir! Quando quiser, valeu? Tem algo errado! Ah, jura? Quer ele cantar comigo? Vai ser divertido! Ela já era! Vamos sair daqui! Mas está mais vencendo a nossa amiga! O que você fez com ele? Alguém ajuda! Sem fugir! Não me segue, solota! Ah, isso é péssimo! Ai, caraca! Todo mundo enlouqueceu! Me ajuda, Skye! A venda está vindo! Cala a boca, Gray! Deixa eu ficar aqui! Não! Vai encontrar o seu próprio esconderijo! Eu não quero morrer por sua culpa! Ah, que sou esse? Ah, não! É o meu fim! Essa não! Você está bem, cara! Eu tenho que ir embora até aqui! E logo! Isso, Ju! Vamos, Skye! Anda! Você tem que parar com isso! Não, Skye! Eu não queria morrer! Ela está fora de controle! Exato! Minha canção é assim! Essa melodia não faz sentido algum! Sabe, eu sempre quis que minhas melodias fossem afiadas assim! Ah, ela está maluca! Eu não posso parar de correr se ela não me pega! Ah, eu não vi isso! Peraí! Quem está desaparecido? Será que... Não, tarde demais! Não me machuca de dia mesmo! Você não diga o mesmo! É de brincadeira comigo? A gente sempre foi unido! Eu não ligo! Espera! O que está acontecendo? Vocês são os meus amigos, não os inimigos! Faça! O quê? Isso tudo é culpa sua! Eu vou brigar meus amigos, Black! Acha mesmo que pode me machucar? Pensa melhor! Você me fez matar, Bill! O que é isso? Não! Me salta! Eu não quero te obedecer! Penda! Aguenta firme! Você me diz, Calma, Crane! Eu não consigo lutar contra ele! Salve os outros! Te fuja! Fique viva! Penda! Por que você está fazendo isso, Black? Eu não posso te confiar! Está de sacanagem? Eu não quero saber, não! Hã? 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 Senhor Pompilter! Por favor! Me ajuda a sair daqui! Tem que ter um jeito de sair daqui, não é não? Rápido! Antes que seja tarde demais pra gente! O Black está logo ali! Rápido! Anda logo com isso! Hã? Hã? O quê? Hã? Resetar? É, isso! Tem que ser isso! Ah, eu vou conseguir sair daqui! Ah, não, 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 não! Pera aí! Eu tava só conseguindo! É o seu bem! É, eu tenho que apertar! É minha última chance! Senhor Pompilter, não dá pra apertar isso aí pra mim, não! Aproveite, seu último sustento! Minha última experiência é isso! Adeus, Black! Me desculpa, pessoal! Ah, eu só queria... Viver? Eu tô sonhando ou tudo voltou? O que aconteceu? Você é maluco! Galera! Tá todo mundo vivo? Sim, eu é! Ah, eu tô queridindo! Estou com o seu! Ah, eu tô queridindo!